Uma das coisas que mais tem nos entristecido nesses últimos dias tem sido essa abominável perseguição e condenação de pessoas humildes e simples que estavam no 8 de janeiro, muitas delas que não quebraram nada, boa parte que nem sequer chegaram à esplanada dos ministérios, estavam apenas nas suas barraquinhas em frente aos QG's, ou ao QG em Brasília. Ver uma senhorinha, uma faxineira, vó de duas crianças, pegar 17 anos por organização criminosa, sendo que ela foi presa com um terço e uma bíblia na mão e estava orando pelo país. É algo que está partindo os nossos corações e o Brasil está chorando por conta disso. Obviamente, não na bolha daqueles que defendem a nova democracia ou a democracia relativa, mas o Brasil inteiro está chorando ao ver essas pessoas sendo condenadas. Pessoas que não fizeram basicamente nada. Enquanto os verdadeiros responsáveis por isso nem sequer foram indiciados no relatório da CPMI do 8 de janeiro. Traficantes estão sendo soltos, corruptos estão sendo soltos, evidências e provas estão sendo anuladas por Dias Toffoli, inclusive o Brasil passando vergonha no mundo inteiro na OCDE, mas senhorinhas de idade que estavam rezando estão pegando 17 anos de prisão. Pois bem, talvez pela primeira vez durante a sua vida política o senador Mourão fez alguma coisa que presta. Ele entrou com um projeto de lei 5064 que pede a anistia dessas pessoas, para que elas possam voltar para suas famílias, para que o Brasil, quem sabe, possa voltar a prender criminosos e não patriotas. E está correndo um link em vários grupos e muita gente está querendo saber se é verdade isso ou não. Eu já recebi inúmeras vezes hoje se é verdade ou não, se é um link de um vírus. Bom, eu cliquei no link e está aqui. Consulta Pública realmente é do Senado, é do site e-Cidadania do Senado Federal e nele você pode votar. Concede anistia aos acusados e condenados pelos crimes definidos no artigo tal, 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 do decreto leital, tal, 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 de dezembro de 1940, Código Penal, em razão das manifestações ocorridas em Brasília, na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro de 2023. Autoria, senador Amito Mourão, republicanos. Pois bem, olha a situação. A esquerda está trabalhando como nunca antes. Quem é a favor da anistia 73 mil? Quem é contra a anistia 71 mil? Estamos praticamente empatados. Então, está na hora da gente votar. Para votar é simples, você vem aqui que você é a favor, confirmar o voto sim, autentica, depois que você autenticar, eu vou autenticar agora, então por isso eu tirei a tela. Depois de autenticar, você vai entrar com o seu e-mail, se você não tem, você cria lá a sua senha. Pronto. Agora eu posso votar. Nesse momento, como vocês estão vendo, eu vou voltar, confirmo o voto sim, Votei sim, voto sim, realizado. Vamos, olha, eles já foram para 72, eles estão alcançando o voto sim. Essa é a nossa batalha agora, porque isso aqui é uma consulta pública que está no site do Senado, para saber a opinião do povo. Vamos votar. O link está aqui embaixo ou aqui em cima. Clica no link, vote e compartilhe esse vídeo. Pegue esse vídeo, o link desse vídeo que você está assistindo agora, e manda para todos os seus grupos, manda para todos, todo mundo que você conhece. Joga nas suas redes sociais. Vamos mostrar que a esmagadora maioria do povo brasileiro não aceita mais a prisão de pessoas inocentes enquanto traficantes, estupradores e corruptos estão sendo soltos. O Brasil não pode estar tão invertido dessa forma sem que ao menos a gente demonstre a nossa indignação. Então é hora de ir lá e fazer a nossa parte. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Eu vou deixar até o vídeo mais curto. O objetivo é clicar no link que está aqui embaixo, ou em cima, depende de onde você está assistindo, e vote. Por favor, faça isso. Essa é uma chance de mostrar que a opinião pública é muito diferente do que aquela bolha lá em Brasília que quer instaurar uma ditadura no Brasil pensa. Tá bom? Mais uma vez, vote e compartilhe esse vídeo, por favor. Um abraço.